Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos Nesse vídeo vamos trazer mais um jogo inspirado no Minecraft, só que este é um Minecraft Pocket Edition Tô aqui na tela inicial do jogo, seguindo a mesma linha dos vídeos anteriores de gravar um gameplay Sem nunca ter jogado o jogo antes Vamos lá, vamos clicar aqui em Play Então aqui a gente tem algumas opções, New, Edit, Back Imagino que seja New, vamos ver aqui, My World Vou colocar aqui Ué, não consigo apagar? Vamos ver se a gente consegue apagar Já tá bugado, já tá no começo Vamos ver É, tá bom, tá bom Aqui a gente tem modo de jogo Criativo Sobrevivência Vamos sobrevivência pra ver Recursos limitados Você precisará de ferramentas Você pode se machucar Cuidado com os monstros Deixa eu ver no catinho o que tem Fácil destruir o lugar, os blocos Sem dano Sem dano voar e outras coisas legais Vamos aqui em outras coisas legais pra ver Tá Já estamos jogando Pedra Um bloco de grama Opa, tem que ter arma aqui Bom Onde que eu caí Opa, onde que eu caí Joguei um cubo aqui A gente consegue construir algo aqui Opa, onde que eu caí Opa O solopresso tá desmoronando É isto É isto Vamos ver o que tem naquela ilha Vou deixar isto aqui pra depois É isto Vamos lá. 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 Vamos lá.